Assista agora o programa Titio Doni na TV Olá Brasil! Estamos chegando para mais um programa Festa no Sertão aqui com Titio Doni Hoje nós trouxemos mais um presente para vocês E que presente! Quando se fala em música sertaneja, a gente faz referência a esta dupla Gente, hoje posso dizer para vocês, eu estou emocionado Esta dupla fez parte da minha infância Eu tenho certeza, você que passou dos 40, 50, 60 Esta dupla também acompanhou a sua trajetória Eu cresci ouvindo esta dupla Desde o primeiro CD até as últimas gravações de hoje Eu tenho certeza que este programa hoje vai ficar na história Vou fazer uma revelação para vocês Não tem uma dupla no cenário artístico nos dias de hoje Que não se inspiraram nesta dupla Hoje vocês vão curtir uma hora com a dupla que revolucionou a música sertaneja Só para você, você que de repente não tem muito conhecimento de música sertaneja Vou fazer uma revelação para vocês Esta dupla que eu vou chamar daqui a pouquinho Foi a primeira dupla sertaneja a colocar uma bateria, uma guitarra, um pistão, um contrabaixo Enfim, esta dupla revolucionou a música sertaneja no Brasil É por isso que hoje tem aí o chamado sertanejo universitário Porque teve uma dupla lá atrás, há 40 anos atrás, que já pensou no futuro Pensou grande, pensou alto Daqui a pouquinho, gente, vocês vão receber um presente E esse presente se chama Léo Canhoto e Robertinho Todos os dias eu volto na praia pra ver se meu bem espera por mim Porém só vejo a malvada e bota voando baixinho cantando Eu sou em vida amargurada Quanta dor que sinto neste momento em meu coração Eu sou o sangue do seu sangue, papaizinho Não vou lhe deixar sozinho Não tenha medo, meu pai Tá aqui nesse banco, pertinho de mim Vamos conversar É isso aí, Léo Canhoto e Robertinho que já está aqui no palco Não saia daí, nem muda de canal Titio Doni volta já já com Léo Canhoto e Robertinho Um presente pra vocês, eu volto já É um pé lá, outro cá Estamos apresentando o programa Titio Doni na TV Alô pessoal, eu sou a Day E eu sou a Daiane Estamos com Titio Doni na TV O programa que todo mundo vê Voltamos a apresentar o programa Titio Doni na TV Estamos de volta com o programa Festa no Sertão Aqui pela nossa TVE São Carlos E várias cidades do nosso Brasil Deixa eu agradecer todas as cidades que recebem o nosso programa Agradecer o nosso estado de São Paulo Obrigado a Bahia Só na Bahia nós temos 29 cidades que recebem o nosso programa Também agradecer, também agradecer de coração A cidade de Força do Iguaçu no Paraná E também Porto Velho em Rondônia São apenas algumas das cidades que recebem o nosso programa Agora sim, gente, eu falava no começo do programa Que esta dupla fez história na música sertaneja Digo, é uma dupla que pensou no futuro bem lá na frente Há 40 anos atrás, eles já começaram a investir na nossa chamada música sertaneja moderna É por isso que hoje nós temos aí o chamado sertanejo moderno universitário Agora sim, receba esse presente Para cantar uma hora aqui nesse programa que começou pequeno E é um grande programa Ficam de pé para receber os nossos ídolos Léo Canhoto e Robertinho Levantei-me um dia bem cedo Pra ver lá na praia minha namorada Eu cheguei quando o sol já nascia Só vi seu restinho na areia molhada Avistei uma carta escrita Jogada na areia que ela me deixou Quando fui apanhá-la pra ler A onda do mar a carta levou Eu pulei sobre as ondas curioso pra pegar a carta que a água arrastou De repente veio uma gaivota voando baixinho a carta agarrou Eu voltei na praia para ver o sinal dos seus pés que na areia ficou Eu chorei quando vi que a onda ao bater na praia seu lastro apagou Todos os dias eu volto na praia pra ver se meu bem espera por mim Porém só vejo a mão para a gaivota voando baixinho cantando assim Eu pulei sobre as ondas curioso pra pegar a carta que a água arrastou De repente veio uma gaivota voando baixinho a carta agarrou Eu voltei na praia para ver o sinal dos seus pés que na areia ficou Eu chorei quando vi que a onda ao bater na praia seu lastro apagou Todos os dias eu volto na praia pra ver se meu bem espera por mim Porém só vejo a mão para a gaivota voando baixinho cantando assim Obrigado, obrigado 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 E aí, Eduardo? Oh, pingão Oi, vida amargurada Quanta dor que eu sinto neste momento em meu coração Oi, que saudade dela Não aguento mais volar na vendinha Toma um pingão Oi, vida amargurada Quanta dor que eu sinto neste momento em meu coração Oi, que saudade dela Não aguento mais volar na vendinha Toma um pingão Ela foi embora Ela foi embora Partiu pra longe Eu fiquei sozinho Ela foi chorando Sentindo pena em me deixar Qualquer dia desse frio de fogo sai suando Onde ela mora Juro por Deus que eu vou morar Oi, vida amargurada Quanta dor que eu sinto neste momento em meu coração Oi, vida amargurada Que saudade dela Não aguento mais volar na vendinha Toma um pingão Ela foi embora Ela foi embora Partiu pra longe Eu fiquei sozinho Ela foi chorando Sentindo pena em me deixar Qualquer dia Qualquer dia desse frio de fogo sai suando Onde ela mora Onde ela mora Juro por Deus que eu vou morar Oi, vida amargurada Quanta dor que eu sinto neste momento em meu coração Oi, que saudade dela Não aguento mais volar na vendinha Toma um pingão Onde ela mora Onde é morango Onde ela mora Onde é morar na vendinha Onde ela mora Onde ela mora Cada vez que você bate Quero que o mundo se acabe Amanhã eu sei que volta Mas meu coração não sabe Qualquer coisa fico tenso E por pouco às vezes brigo Sempre encontro uma desculpa Pra você ficar comigo Viajei Sempre aparece o motivo e você vai E essa angústia que do meu peito não sai Sempre esse medo de um dia não voltar Passagem Ah, que vontade de rasgada e proíbe Fazer escândalo pra você não partir E que jamais seja preciso viajar Oh, paixão Passa lá em casa, paixão Cada vez que você volta Ganha vida, minha vida Nessa hora que percebo Quanto você é querida Já não brigo e nem discuto Qualquer coisa eu aceito Não me importa as viagens Te amo de qualquer jeito Viajei Sempre aparece outro motivo e você vai E essa angústia que do meu peito não sai Sempre esse medo de um dia não voltar Passagem Ah, que vontade de rasgada e proíbe Fazer escândalo pra você não partir E que jamais seja preciso me deixar Legal É Léo Canhoto E Robertinho Prazerão Mais umas palmadas pra eles aqui, gente Mais umas palmadas Mais umas palmadas Léo Canhoto Hoje o nosso programa Não vou nem dizer que tá 100 Tá mil Receber uma dupla do porte De Léo Canhoto e Robertinho Olha É para os grandes programas de televisão Por isso que hoje O nosso programa É um dos mais vistos Nos estados onde passa Hoje a gente está aqui No estado de São Paulo A gente está no Paraná Na Bahia E até em Roraima E eu estou muito feliz Viu, Robertinho Léo Canhoto Por realmente ter uma dupla Do porte de vocês Léo Canhoto Você serviu E até hoje serve de inspiração Pra todo mundo que tá aí hoje Na grande mídia Eu realmente Olha Eu tenho que Me curvar Pra ele de você O Léo Canhoto Porque dificilmente Uma dupla de sucesso Uma dupla de ponta Não se inspirar em você Pra cantar Então eu queria que você falasse Olhando pro povo de casa Como é que tudo começou A dupla Léo Canhoto E Robertinho A dupla começou em 68 Lá em Goiânia Antes de falar Falei, por quê? É, você é empresário Mas seria bom ser Você é um compositor Você deve ter muita Eu tenho música Falei, eu gostaria de gravar um disco Um LP Só um Um LP com buraco no meio Pra ter como lembrança Aí ele me apresentou O Robertinho Quando eu vi ele assim Falei Não canta nada Não canta nada Aí eu falei Deixa eu ouvir ele cantar Porque ele tava Porque ele tava magrinho Fraquinho, sabe? Aí E eu mandando Vem uma manguaça Ó Naquela época A gente tomava umas Pra escrever Se o compositor Hoje eu sou compositor Sem beber Não bebo mais Mas naquela época A coisa era brava Ele parou de beber A irmã pegou o beber A minha irmã, né? Pegou ela Pegou o beber É, tá certo Aí ensaiamos Fomos ensaiar lá Lá em Goiânia E eu trabalhando Com Vieira e Vieirinha E ensaiando com o Robertinho Aí Levei-o A São Paulo Foi morar na minha casa Ensaiando, ensaiando Aí cantamos Para um diretor De uma gravadora Ele falou Vamos começar a gravar Semana que vem E Isso foi em 68, né? Em 69 Saiu o nosso primeiro disco Abril de 69 Essa música aqui, ó Briguei com ela Briguei com Briguei com ela Só pra ver É muito alto Sem violão Eu vou ter que subir Briguei com ela Só pra ver Ela chorando Porque sabia Que ela gostava De mim Queria apenas Ver seu pranto Derramando Jamais pensei Que aquela briga Fosse o fim Apartamento 37 Foi Saiu no primeiro disco Em 69, né, Robertinho? É, naquela época Naquela época Eu tava com dois anos Dois Dois anos Dois anos Dois anos que ele não comia Agora uma pergunta Pro Robertinho Eu sei que no seu currículo Lá no seu site Tá dizendo Que você já era Fã do Léo Canhoto Como compositor Pra quem não sabe, gente Quem conhece a música O Milagre do Ladrão? Aí Olha quem fez aqui Foi esse Mestre da composição Léo Canhoto Você que já admirava O Léo Canhoto Como compositor Você já era fã dele Como compositor Como é que foi pra você Receber um convite Pra ser parceiro Desta fera Chamada Léo Canhoto, Robertinho? Ah, foi É emocionante, né E muito Fiquei muito Muito feliz E graças a Deus Até hoje A gente tá aí Na estrada E passando um pouquinho De alegria Para o nosso Querido povo brasileiro O Robertinho Contava pra mim Num programa de rádio Eu posso contar tudo aqui? Posso contar, Robertinho? Pode, pode O Robertinho Já nasceu com essa Voz maravilhosa Essa voz de veludo Que ele tem Considerada Uma das vozes Mais bonitas do Brasil Só que ele era Vergonhoso, né, Léo? Ele era vergonhoso É O primeiro show Que o Léo Canhoto Chamou ele pra fazer um show Acho que foi numa quermestre Ou num circo Foi isso, Léo? Foi num circo Num circo Olha como é que o Robertinho Cantava, gente? Descosta Vamos fazer uma encenação aqui? Vamos fazer um pedacinho aqui De costa, vai Fazer só uma encenação Vem aqui, Robertinho Faz um pedacinho de costa Antes de eu fazer A dupla com o Léo Aí tinha uma dupla Que era estourada Lá em Goiás Né? Chamava Era um trio Nenete, Dorinho e Nardelli E tinha uma música estourada Sim Aí eu nas festinhas Naquelas Baile de roça Torda, né? Kermesse É, os caras davam tiro Pra caramba Aí eu falava Ô, Simão Canta aí pra nós Vem cantar aqui Aí eu subi lá no palco Vira as costas Aí cantava a música Do Nenete, Dorinho Canta um pedacinho Emita um pedacinho É Aí eu, ó Trago o sentimento Triste sentimento Que feriu meu peito Com profunda dor Gente, que história maravilhosa Só tinha que dar certo mesmo Uma voz desta Com um monstro consagrado Da arte Da composição Da segunda Só tinha que ser sucesso mesmo Hoje A dupla Leocão e Otto Robertinho Tem, se eu não me engano 25 trabalhos, né? Contando LPs CDs E DVDs É por aí, é E agora Daqui um mês, mais ou menos Vai sair um novo trabalho De Leocão e Otto Robertinho Pela gravadora Radar Record Uma produção do Hudson Lá do Edson Hudson Foi feito em Limeira No estúdio do Hudson E ficou muito legal Esse trabalho E eu gostaria De cada um de vocês Adquirir esse Esse novo trabalho Do Leocão e Otto Robertinho E tem uma música, né? Robertinho Está estourada já em todo o Brasil Chama-se Mãe Terra, né? Essa música a gente vai fazer Ela no finalzinho, pode ser? É, já está começando a tocar, né? Daqui a pouquinho A gente, aliás Nos nossos programas de rádio A gente já está tocando Já está sendo muito executada Já está sendo executada Em nosso programa de rádio Para mais um bate-papo Oi, eu sou o Robertinho Nós estamos no programa do Titio Doni Na TV O programa que todo mundo vê Voltamos a apresentar o programa Titio Doni na TV Estamos de volta com o nosso Festa no Sertão Aqui com o Titio Doni Programa gerado aqui pela nossa TV São Carlos Espalhando aqui o nosso programa O nosso carinho E essa dupla maravilhosa Para todo o Brasil Léo, Canhoto e Robertinho Mais uma vez Nós queremos agradecer Alguma das cidades Que passam o nosso programa Agradecer a cidade de São Carlos Jaú Valinhos Peruíbe Botucatu Lençóis Paulista Obrigado pessoal de Bragança Paulista Agora também Recebendo o nosso programa O pessoal de Itaubaté O nosso muito obrigado pelo carinho Lá na Bahia Eu quero mandar um abração Para duas grandes cidades Que recebem o nosso programa Mandar um abração Para o pessoal de Ilhéus E também Na cidade de Itabuna Por falar em Itabuna na Bahia É uma cidade Com quase 300 mil pessoas Nessa cidade O nosso programa Passa todos os dias Todos os dias Se você quiser Entra aí no site Da tvitabuna.com Você vai ver o nosso programa Todos os dias Aqui na Bahia Essa cidade maravilhosa Que a gente tem um carinho Muito grande Por Itabuna E também A cidade de Ilhéus na Bahia Que através destas duas cidades Manda o nosso programa Para mais 28 cidades Aqui na Bahia Também agradecer A cidade de Foz do Iguaçu No Paraná Agradecer também Pessoal de Porto Velho Em Rondônia E todo o pessoal também Do site Que recebe O nosso programa Léo Canhoto O seu primeiro sucesso Como Compositor Foi o Milagre do Ladrão Com Zilisalo É isto? Não Foi outra música Não estourou muito Mas Foi bem Foi com a dupla Zico e Zeca Qual delas? Engano do Carteiro Ah, eu já toquei essa música No rádio Já toquei Não acredito No seu desprezo Não acredito Em sua decisão Ainda ontem Beijei os seus lábios Ainda ontem Beijei suas mãos Aí Aí ela chutou ele Não deu mais Ele não acreditava Mas foi verdade Mas hoje Eu acho que Com outras duplas Com a dupla Zico e Zeca Isso foi a primeira E ela foi gravada também Com um cantor baiano Daquela época Chamado José Augusto Daquela época Aquele José Augusto Daquele tempo, né? Também foi bem com ele E foi as primeiras Depois vieram Pedro Perno Zé da Estrada Zílio Izalo Jacó, Jacózinho Tião Carreira Tião Carreira Tião Carreira Tião Carreira A questão de Mais ou menos O Léo A questão de Uns dois meses atrás Nós tivemos aqui No nosso palco Do Duque Dalvan Ele dizia Que ele compôs 114 músicas Léo Canhoto Sabe quantas composições Você tem já registrada Pelo E.C.A.D.? Editadas Eu tenho Eu não sei quantas Corretamente Tem mais de 600 Mais de 600 músicas Com Léo Canhoto E Robertinho E com outras duplas A dupla Eu vou fazer Essa pergunta Para o Robertinho Ver se você sabe Robertinho Quantas músicas Gravaram Léo Canhoto E Robertinho Você sabe quantas No momento não Está vendo? Viu? Às vezes é bom Ser importante Mas às vezes A gente fica Numa dificuldade Para responder Porque São inúmeros O sucesso Mas O Léo Canhoto Robertinho 22 Vinil 6 Vamos fazer uma Continha rápida Aqui 22 Vinil Vezes 12 Mais ou menos Aquela música Da Marreca Teve 15 ou 16 músicas A Marreca Do meu bem É Teve 16 músicas Vamos contar Uma pela outra 12 vezes 22 Vamos fazer uma Cota rapidinho 220 Com mais 24 244 250 músicas Mais ou menos É E o filme Chumbo Quente Tem uns compactos Também Tem Tem Dois Dois compactos Quatro compactos Quatro Quatro compactos Compacto simples Compacto duplo E algo mais É Muito bom Léo Vamos cantar mais O Aiso Eu ficaria aqui Conversando com vocês O programa inteirinho Mas o pessoal também Quer música Nós viemos aqui Para cantar E falar Foi uma pena Que choveu muito Muitas pessoas Viriam Mas não vieram Por causa do barro Da chuva Mas a chuva é sagrada É preciso que chova Amém A chuva é vida É verdade Mas tendo vocês aqui Já é uma satisfação para nós Muito obrigado Tá aí gente Curta de montão Esta dupla que é O orgulho do Brasil Léo Canhoto E Robertinho Meu velho pai Preste atenção No que eu lhe digo Meu pobre papai querido Enxugue as lágrimas do rosto Por que papai Que você chora Tão sozinho Me conta Meu papaizinho O que me causa Desgosto Estou notando Que você está cansado Meu pobre velho Adorado É seu filho Que está falando Quero saber Qual é a tristeza Que existe Não quero ver você triste Porque é que está chorando Quando me vejo Tão tristonho Desse jeito Sinto estremecer Meu peito Ao pulsar Meu coração Meu pobre pai Você sofreu Pra me criar Agora eu vou lhe cuidar Esta é minha obrigação Não tenha medo Meu velhinho Adorado Estarei sempre a seu lado Não lhe deixarei Jamais Eu sou o sangue Do seu sangue Papaizinho Não vou lhe deixar Sozinho Não tenha medo Meu pai Você sofreu Quando eu era ainda criança A sua grande esperança Era me ver Homem formado Eu fiquei grande Estou seguindo O meu caminho E você ficou velhinho Mas estou sempre A seu lado Meu pobre pai Seus passos longos silenciaram Seus cabelos Branquearam Seu olhar Se escureceu Eu A sua voz Sou sua luz E sou seus braços Sou seu filho Indolatrado Obrigado 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 Estes versos Televisão Soldado Soldado sem fada Você colhe o fruto Que nasce da terra Aceite portanto Com sinceridade O abraço Da nossa Maria de Guerra Soldado sem fada Soldado sem fada Herói sem medalha Aceite da classe Estudantil O abraço O abraço apertado De todo estudante Futuros governos Do nosso Brasil Aceite labrador O abraço apertado Da força aérea Do nosso país Você labrador É o soldado sem fada Dessa nossa pátria Você é a raiz Aqui vai também O aperto de mão E o abraço Do exército brasileiro Todos operários Das grandes indústrias Envia o abraço Ao soldado Rosseiro Soldado sem fada De Deus lhe abençoe Para continuar Sempre assim Sorridente Aceite labrador O abraço apertado Do homem que agora É nosso presidente Obrigado Obrigado Fui convidado Pra cantar no baile Numa cidadezinha do interior Salão bem apertado Palme improvisado E não aguardava o peso do cantor Foi naquele baile Foi naquele baile que eu conheci Uma linda morena que era um perigo Foi só cantar no chote Aferecer pra ela Que subiu no palco Pra cantar comigo Foi só cantar no chote Aferecer pra ela Que subiu no palco Pra cantar comigo Caiu o palco Caiu o palco O palco caiu Na hora que a morena No palco subiu Caiu o palco O palco caiu Na hora que a morena No palco subiu Fui convidado Fui convidado pra cantar no baile Numa cidadezinha do interior Salão bem apertado Palme improvisado Que não aguardava o peso do cantor Foi naquele baile que eu conheci Uma linda morena que era um perigo Foi só cantar no chote Aferecer pra ela Que subiu no palco Pra cantar comigo Foi só cantar no chote Aferecer pra ela Que subiu no palco Pra cantar comigo Caiu o palco O palco caiu Na hora que a morena No palco subiu Caiu o palco O palco caiu Na hora que a morena No palco subiu Caiu o palco, o palco caiu Na hora que a morena no palco subiu Caiu o palco, o palco caiu Na hora que a morena no palco subiu Caiu o palco, o palco subiu Caiu o palco, o palco subiu Na hora que a morena no palco subiu Como dizia o Gordo lá, né Robertinho? Quem sabe faz ao vivo, ô louco Léo Canhoto Eu comentava no começo do programa, na abertura Sem medo de errar Você foi um, posso dizer, um desbravador Você foi o primeiro cantor sertanejo A pensar no futuro lá na frente Eu falei sem medo de errar, Léo Hoje se tem o chamado sertanejo moderno Sertanejo universitário Foi graças a você Que lá nos anos 60 Onde as pessoas tinham um pouco de receio De modernizar a música sertaneja Você foi, você com o Robertinho Foi a primeira dupla sertaneja A colocar uma bateria, uma guitarra, um contrabaixo Fala pra nós O que que veio na tua cabeça naquele tempo Se ninguém fazia isto? Justamente naquela época Era um violão, uma viola e no máximo uma sanfona, né? Mas aí eu pensei Será que isso vai ficar sempre assim, sempre assim Vamos modificar um pouco pra melhora, né? Sim Mas eu não tinha pensado nessa música universitária Porque essa música universitária tem algumas bonitas Mas tem umas que é uma... Um flagelo Tem uns tchus e uns tchá que não dá, né? Ah, tem umas aí que não... Mas tem coisa boa, tem coisa boa Não dá, não dá Pois é então, mas aí nós colocamos... Nós pegamos naquela época Leque, 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 leque Aí, ó Leleque Ah, leque, 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 leque Não dá, né, Robertinho? Que comparação Mas a juventude gosta Mas é, mas... Ô, Robertinho Oi Como é que você se sentia naquele tempo Pegar aqui um compositor maluco Que pensou num futuro lá na frente E já começou a fazer todos os estilos Vocês têm música romântica Música animada Vocês têm também música que fala assim do lado Religioso Jesus É... Vai falar das músicas religiosas que vocês têm? É, música pro Homem do Campo Eu te amo, Jesus Cristo Eu te amo, Jesus Cristo Último Julgamento Aham Por aí afora Mas vocês também têm o lado de vocês O lado homem mau Bandido, né? Qualquer coisa Eu comentei um negócio no rádio Agora a gente vai falar numa proporção maior aqui, Léo Buque Sarampo Naquele tempo Quando saiu o Jaque Matador O Homem Mau O Buque Sarampo, né? O Kid Bocadura E por aí afora Eu morava na fazenda Quando começava a tocar essas músicas Naquelas rádios lá do interior de Cardoso, Rio Holândia, né? Votoporanga Rio Preto Quando começava a dar tiro no rádio A minha mãe falava desse jeito Menino Minha mãe chamava de menino Menino Se você fazer arte O homem que tá dando tiro Vai dar tiro em você E mata você A gente ficava Muxinho, muxinho Viu, Lacanio? Então você ajudou a educar Muitas famílias de filhos rebeldes Viu? É, isso aí, né? Tem Como é que chama? Dom Nizete Buc Sarampo Buc Sarampo Buc Sarampo, né? Homem Mau Jato Matador Homem Mau Amazonas Kid Amazonas Kid Kid Bocadura Kid Bocadura Vocês começaram com o Jato Matador Delegado Lobo Negro Eu sou o Buc Sarampo Eu que fiz naquela época E tinha também o Delegado Jaracuçu Delegado Jaracuçu Leão, a sua história é muito maravilhosa A do Robertinho também nem se fala Essa pessoa que tem um respeito Robertinho Permita que eu fale Que você tem aqui Acho que a voz mais bonita do Brasil Uma voz maravilhosa E vou dizer uma coisa pra você Concorde ou não concorde Robertinho A sua voz Não mudou quase nada Dos anos 70 pra cá Normalmente Esses cantores Não, não A voz do Robertinho O Robertinho não mudou a voz Desde que eu ensaiei com ele Pela primeira vez Lá em Goiânia Tá vendo? Faz 180 anos isso aí Menos, Léo Menos A voz dele é a mesma Não perdeu Não caiu Não subiu Não precisa melhorar Porque melhorar o que? Ele chegou já No máximo Não tem Chegou ao extremo A voz dele é isso aí E não cai nunca Só quando Deus o levar É verdade E vai demorar Vocês gravaram uma música nova Daqui a pouco a gente pode fazer ela Daqui a pouco A música se chama Mãe Terra Mãe Terra Daqui a pouquinho o nosso programa Léo vai prestar uma pequena homenagem Pra você E pro Robertinho Vocês vão levar Daqui de São Carlos Onde é gravado o nosso programa Pra quase todo o Brasil Uma lembrança de um povo Que ama demais vocês Viu? E nós amamos esse povo Tá certo Uhul Então não saia daí Nem muda de canal Titio Doni volta já já Com Léo Canhoto E Robertinho Essa dupla que é O orgulho do Brasil Eu volto já É um pé lá Outro cá Estamos apresentando o programa Titio Doni na TV Eu sou o Léo Canhoto Oi Eu sou o Robertinho Nós estamos no programa Do Titio Doni na TV O programa que todo mundo vê Voltamos a apresentar o programa Titio Doni na TV Estamos de volta com o nosso Festa no Sertão Pela nossa TV A São Carlos Filiada a Rede Brasil E outras centenas de cidades Que recebem o nosso programa O nosso muito obrigado Vocês que estão aí Assistindo o nosso programa Você que vê o nosso programa Aqui no estado de São Paulo Você da Bahia Do Paraná Você aqui de Rondônia O nosso muito obrigado Pelo carinho de vocês E também pelo site O titiodoni.com.br Vocês estão aqui realmente Curtindo de montão Esta dupla que É referência Para todo mundo Que hoje está na grande mídia Daqui a pouquinho Eu tenho uma pergunta especial Para o Léo Canhoto Mas agora Eles vão fazer uma música Bonita demais É música nova agora? Tarde para esquecer É isso, Léo? Nunca é tarde Nunca é tarde Para ser feliz Ah, é para ser feliz Essa música Quem fez ela, Robertinho? Léo Canhoto E a doutora Rosana Só podia ser Só podia ser o Léo Canhoto Fazer uma música bonita desta E essa música também É uma das músicas Que estão puxando Esse trabalho de vocês Mais recente Ela é romântica Muito bonita O Robertinho faz uma voz Muito importante Muito destacada Depois eu entro Então, gente Curta de montão Lançamento Aqui no programa Festa no Sertão Com Titio Doni Nunca é tarde Para ser feliz Léo Canhoto E Robertinho Preciso gentilmente te encontrar Dizer-te quanto ainda te quero Falar aos teus ouvidos Te amo Amor, ansiosamente te espero Sentir as tuas mãos Me acariciando Olá, teu corpo ardente Ao meu Amanhecer contigo Te amando Amor, beijando os lábios teus Quero outra vez te abraçar Olhar, olhar bem no fundo dos olhos teus Apaixonadamente te amar Sem nunca mais ouvir aquele adeus Paixão me deixa ouvir a tua voz Dizendo o que me quer Sempre me quis E eu então direi Fica comigo, amor Nunca é tarde Para ser feliz Nunca é tarde Para ser feliz Nunca Quero outra vez te abraçar Olhar bem no fundo dos olhos teus Apaixonadamente te amar Sem nunca mais ouvir aquele adeus Paixão me deixa ouvir a tua voz Dizendo o que me quer Sempre me quis E eu então direi Fica comigo, amor Nunca é tarde Para ser feliz E eu então direi Fica comigo, amor Nunca é tarde Para ser feliz Linda, linda Isso serve pra vocês Ajoelhado sobre ti Terra adorada Terra mãe abençoada Mãe de todos os viventes Mãe dos mares Das florestas coloridas E da vida Minha vida Mãe dos rios Inacentes Mãe terra Dos vulcões E dos tremores Da alegria E das dores Perdão Se eu te ofendi Vem do teu ventre Meu sagrado Alimento Além de dar-me O sustento Ainda me deixa Pisar em ti Terra querida Te pertenço A ti sou grato Minha vida É um fato Deus criou-me Em sua lei Linda Espera Que flutua No firmamento Ao chegar O meu momento Em teu seio Repousarei E ao morrer Quero que tu Me envolva E a minha alma Devolva A fonte da eterna luz Devolva a alma Do teu fio Idolatrado A fonte do Pai amado Supremo Rei Jesus Mãe terra Mãe terra Mãe terra Em teu louvor Para sempre Cantarei Mãe terra Mãe terra De ti eu vim E a ti retornarei Terra querida Te pertenço A ti sou grato Minha vida É um fato Deus criou-me Em sua lei Linda Espera Que flutua No firmamento Ao chegar O meu momento Em teu seio Repousarei E ao morrer Quero que tu Me envolva Que a minha alma Devolva A fonte Da eterna luz Devolva A alma Do teu filho Idolatrado A corte Do Pai amado Supremo Rei Jesus Mãe terra Mãe terra Em teu louvor Para sempre Cantarei Mãe terra Mãe terra De ti eu vim E a ti retornarei E a ti retornarei Ele falava Ele falava Ele falava pra mim Que você Léo Pode perguntar pra ele Se estiver mentindo Ele falou pra mim Que você É uma das cabeças Mais pensantes Do Brasil Léo Gente uma salva De palmas Para o Léo Canhoto Como compositor Obrigado Agora uma salva De palmas Foi um prazer Foi um prazer Foi um prazer vir aqui Nesse programa Foi um prazer Fomos no rádio Com você Estava aqui com você E voltaremos mais vezes Numa noite Numa noite bonita Língua Sei né Deus quiser Se Deus quiser Léo Reconhecendo A grandeza de vocês Você como compositor Robertinho como cantor O nosso programa Vai prestar uma pequena Aliás uma não Duas Duas pequenas homenagens Pra vocês Uma das homenagens A gente vai trazer aqui Um diploma Um honra ao mérito A vocês Pra vocês recordar Que um dia Vocês estiveram Na cidade de São Carlos Onde é gravado O nosso programa Que se espalha Pra quase todo o Brasil E que aqui tem um povo Que ama demais vocês E nós amamos esse povo Amamos São Carlos Amamos vocês Essa gente toda Viu Léo Léo e Doni E os telespectadores Eu quero pedir licença E agradecer Um grande amigo nosso Que está ali Que já trouxe a gente aqui O Amadeus O Amadeus Um abraço pra você Meu irmão Tudo de bom Um abração Que entre aqui então Homenagem para o nosso Querido Léo Canhoto E também para o Robertinho Uma simples lembrança Mas que é feita Com muito carinho Para vocês Viu Está aqui então Essa lembrança Viu Robertinho Que eu tenho certeza Que vocês vão Sempre lembrar Que a gente ama demais Vocês aqui Muito obrigado Obrigado Essa aqui eu vou guardar Essa aqui eu vou guardar Com todo carinho E eu tenho E eu tenho Uma garotinha Ela Amanhã ela vai fazer 11 anos E E eu sei que quando Material O material O valor é muito pequeno Mas sentimental É muito grande Porque a gente tem Um carinho muito grande Por vocês Viu Robertinho A gente fica muito feliz Obrigado Obrigado Só Deus pode pagar você Está bom Vamos cantar agora Cadê a nossa Por favor Eu sou dela Eu sou dela Muito obrigado Ela não está encaiada Mas ficou encaiada Uns três anos Viu Agora arrumou um namorado Você vai casar É Léo Canhoto Oi Depois dessa Pequena homenagem Para vocês Eu queria que você Grande Grande homenagem Eu queria que você Ô Léo Fizesse um Pequeno comentário Desta música O último julgamento Essa música Eu ouvi num programa De televisão Se eu não me engano Na rede de TV Da Stephanie Junqueira Essa música Você não fez Pensando em Deus Fez pensando em uma pessoa Mas depois Ela se tornou um hino A Deus É isto Eu comecei fazendo Essa letra Não para uma mulher Que eu amava Que eu amo Que eu amava É Num cômputo geral Para todos Todos Qualquer homem Poderia Sentar Falar assim Mesmo estando longe Da mulher amada Que ele gosta E ela O despreza Por exemplo Então ele falaria assim Para ela Senta aqui nesse banco Pertinho de mim Vamos conversar Será que você tem coragem De olhar nos meus olhos E me encarar E chegava aí Não ia mais Eu não achava assunto Para ir Eu não achava assunto Aí um dia Eu achei uma sequência Senta aqui nesse banco Pertinho de mim Vamos conversar Será que você tem coragem De olhar nos meus olhos E me encarar O que vem agora Agora vem Jesus Cristo Porque quem fala nessa letra É Jesus Cristo É Cristo falando Nós estamos interpretando Eu e o Robertinho Cantamos Como se fosse Cristo Que está falando Vamos cantá-la Tá aí gente É esta música Que tem Dezenas de gravações Dezenas de regravações Tem esta música Não é Léo? Tem um monte de gravações Chitãozinho regravaram Chão Carreira Pardinha Aliás Várias duplas Regravaram esta música Mas a versão original É deles Aqui em carne e osso Léo Canhoto e Robertinho Cantando Uma das músicas Mais executada Em todos os tempos O último julgamento Senta aqui Neste banco Pertinho de mim Vamos conversar Será que você tem coragem De olhar nos meus olhos E me encarar? Agora chegou sua hora Chegou sua vez Você vai pagar Eu sou a própria verdade Chegou o momento Eu vou te julgar Pedi pra você não matar Nem para roubar Roubou e matou Pedi pra você agasalhar A quem tinha frio Você não agasalhou Pedi para não levantar Falso testemunho Você levantou A vida de muitos coitados Você destruiu Você arrasou Você arrasou Meu pai te deu inteligência Para salvar vidas Para salvar vidas Você não salvou Em vez de curar os enfermos Armas nucleares Você fabricou Usando sua capacidade Usando sua capacidade Você destruiu Você se condenou A sua ganância foi tanta Que a você mesmo Você exterminou O avião que você inventou Foi para levar A paz e a esperança Não para matar seu irmão Nem para jogar bombas Nas minhas crianças Foi você que causou essa guerra Destruiu a terra Dos seus ancestrais Você é chamado de homem Mas é o pior Dos animais Agora que está Acabado Para sempre Correr Se você É culpado Ou inocente Você é um monstro Covarde Profano É um grão de areia Frente ao oceano Seu ouro Falou alto Você tudo comprou Avisou os mandamentos Que a lei santa Ensinou A mim você não compra Com o dinheiro seu Eu sou Jesus Cristo Filho de Deus É impossível não se emocionar Ouvindo uma música dessa Eu acho que Deus Estava de bem com você E você estava de bem com Deus Nesse dia Sem dúvida Sem dúvida Sem dúvida Eu acho que eu contei com a ajuda Do próprio personagem da música Nosso Senhor Jesus Cristo Verdade Que me ajudou a fazer essa letra correta Completa Sem erro nenhum Sem defeito Sem nada Verdade E não tirei da Bíblia Tirei algumas palavras da Bíblia Que Jesus É o Te deu inspiração Né Léo É Então Graças a Deus A gente conta com a ajuda Do povo Que nos recebe Que nos acolhe Um amigo como você E de Deus Verdade Queremos mais o que É Mais nada Robertinho Eu queria que você deixasse Olhando para o pessoal de casa O telefone de contato O contrato Para levar Robertinho E o Léo Canhoto Para qualquer lugar do Brasil É só entrar no www.leocanhotoemrobertinho.com.br Aí você leva o Léo Canhoto E o Robertinho Você me permite Eu fazer um agradecimento especial Eu queria agradecer A três pessoas Queria fazer um agradecimento especial A Day Cardoso Que é uma das nossas produtoras Lá em Campinas É através dela Que hoje Estamos aqui recebendo Léo Canhoto Robertinho Eu queria também Fazer um agradecimento A duas pessoas Que eu tenho um respeito Muito grande Até então Eu não o conhecia Meu grande amigo Renato O Renato Para quem não sabe Além de empresariar Léo Canhoto Robertinho Juntamente com A Rita Carvalho Ele também É empresário De Trio Parada Dura E ele me prometeu Renato Você me prometeu Viu Que num dia Não tão distante Vai estar aqui presente Trio Parada Dura Também faz parte Do cast de atrações De Rita Carvalho Também Do meu amigo Renato Eu tenho certeza Que esse dia Vai chegar Assim como chegou também O dia de nós estarmos aqui Juntos com Léo Canhoto Robertinho Uma salva de palmas Uma salva de palmas Para o meu grande amigo Renato Trio Parada Dura Trio Parada Dura Cantando essa música É que um presente É um presente caro Uma joia rara Ter vocês Num programa de televisão Por isso que eu digo Que eu sou um cara feliz Aqui eu trouxe os grandes nomes E hoje Eu costumo dizer Viu Robertinho Que o nosso programa É uma escada Cada dia um degrau Um degrau bem alto E hoje Estamos aí Galgando mais um degrau De sucesso bem alto E a gente muito feliz Por estar participando Desse programa Tenho certeza de uma coisa Que esse programa Vai te render muitos frutos Tenho certeza Que através Da Bahia Estado de São Paulo Paraná Rondônia Vai te render muitos frutos Se Deus quiser Tá Robertinho Léo Canhoto Suas palavras finais Meu querido Eu quero te agradecer Muito Uma Você é um amigo E Nos recebeu Do jeito que você Nos recebeu Carinhosamente É fã da dupla E O tempo todo Você só Teceu elogios A dupla Muito obrigado Voltaremos Se Deus quiser Voltaremos mais vezes Vamos ficar aqui Para nós encerrarmos Aqui o nosso programa Se Deus quiser Muito obrigado Acabou o programa Que peninha Tudo que começa Lógico Tem que ter O seu final Por aqui Nós colocamos Um ponto final Em mais um programa Festa no Sertão Com Titi Odoni Fica Cristinão A semana que vem Tem mais Ah deixa eu lembrar Para lembrar vocês Aqui ó Deixa eu lembrar Semana que vem Sabe quem vai estar Presente aqui André Ricardo Vou só cantar um pedacinho De uma música dele Um giramundo Como eu Semana que vem Aqui no nosso programa André Ricardo Daqui a pouco Fica triste não A semana que vem Tem mais Muito mais Para você Se Deus quiser E aqui fica o meu Tchau 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 gente Tchau Léo Canhoto Tchau Robertinho Tchau gente Tchau Um beijão Um beijão Coração de cada um de vocês Pelos trilhos do amor A emoção chegou agora A sorridão se montou Tristeza ficou de fora Tchau 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 Mas é